Será que cultivar a espiritualidade pode reduzir a pressão arterial? Esta foi a pergunta que pesquisadores, eu tenho muito orgulho de dividir aqui com vocês, da Universidade Federal de Goiás, onde eu também faço parte, buscaram responder. Capitaneada pela doutora Maria Emília Teixeira e orientada pelo doutor Weimar Seba, esse trabalho, esse estudo, inclusive, foi tema do doutorado da doutora Maria Emília, eles procuraram responder essa pergunta intrigante. Será que a espiritualidade pode reduzir a pressão arterial? Porque nós já temos na literatura que você ter algumas atitudes com relação à espiritualidade, independente de religião, mas às vezes a prática de determinados, dedicar-se durante a semana à prática de determinados momentos, atos ou rituais religiosos, poderiam interferir positivamente na saúde cardiovascular. Mas essas evidências, até então, elas são, em grande parte, observacionais. Ou seja, os pacientes, eles referem que tem ali alguma determinada prática religiosa, que atuam, que participam de determinado grupo religioso, dedicando algum tempo a isso em relação à semana e, depois, isso, de modo, muitas vezes, retrospectivamente, é visto como isso interfere ou não na saúde global. Mas, este grupo lá da Liga de Hipertensão, da Universidade Federal de Goiás, procurou saber o seguinte, mas, objetivamente, se nós estimularmos isso prospectivamente, por meio de um ensaio clínico muito bem desenhado, de forma randomizada, será que nós conseguiríamos, estimulando essas atitudes espiritualistas, por assim dizer, interferir, de fato, na pressão arterial? Os resultados foram surpreendentes. Foram incluídos, portanto, 100 pacientes, que já eram cadastrados lá no serviço de hipertensão, da Liga de Hipertensão da Universidade Federal de Goiás, e eles foram randomizados. A metade deles iriam seguir os cuidados padrão e metade deles iriam receber, diariamente, pelo WhatsApp, informações, vídeos, mensagens e estímulos, modos, meios que o estimulassem a uma pausa, a uma reflexão interior, a fim de que eles também pudessem tirar um momento ali no dia para refletirem sobre suas atitudes, sobre seus pensamentos, suas emoções, e, com isso, demonstrarem gratidão, estimularem ao perdão e melhorarem determinados aspectos da sua vida pessoal. Portanto, aqui a gente está falando de espiritualidade, não como algo intrínseco a um determinado segmento religioso em específico, mas a prática dessas atitudes que eram estimuladas por meio dessas mensagens diariamente ali a estes pacientes randomizados para receberem essas intervenções. E o fato é, vejam, senhores, que após 12 semanas, ou seja, praticamente 3 meses, nem foi um grande tempo, assim, para se verificar uma alteração importante, um efeito importante, mas em 3 meses, praticamente 12 semanas, os indivíduos que receberam essas mensagens tiveram, em média, uma variação da pressão arterial de 7 milímetros na pressão arterial sistólica, para uma redução. 7 milímetros pode parecer pouco, mas se a gente vai lá nos ensaios clínicos de muitas medicações, inclusive inibidores da ECA, bloqueadores dos canais de cálcio, beta-bloqueadores, nós vamos ver que muitas medicações que hoje nós usamos aí causam, provocam reduções de magnitude muito semelhante. Então, esta intervenção pôde, neste grupo de pacientes hipertensos, trazer uma magnitude de redução da pressão arterial muito semelhante a muitas medicações que nós utilizamos por aí. E olha que algo também curioso, é que isso foi o simples fato da pessoa receber essas mensagens e serem estimuladas a estas atitudes de autoconhecimento, de perdão, de positivismo, de otimismo, frente a si e a vida. Ou seja, os investigadores, eles não efetivamente controlaram se quando ele recebia aquela mensagem ele ia realmente fazer aquela meditação, aquela oração, aquela prece, aquela reflexão que era ali proposta. Então, a gente nem sabe, né, qual foi o grau de adesão, mas vejam que, de modo geral, o simples fato deste contato, deste estímulo, já provocava uma redução da pressão arterial muito significativa. Este trabalho, ele foi selecionado para ser apresentado aqui, lá no Congresso, do ACC, do American College of Cardiology, de 2024, como uma pesquisa clínica de destaque, junto a outros Late Breaking Clinical Trials. Então, é um estudo 100% nacional da Universidade Federal de Goiás e que, de forma muito instigante, né, com certeza, isso vai se desdobrar aí em outros braços, outras pesquisas futuras, porque, de forma muito consistente, e aí, o mérito dele está sendo apresentado aqui, numa sessão de destaque do Congresso norte-americano, é exatamente esse. O fato de que a gente pode, sim, e é capaz, por medidas muito simples e praticamente sem custos, de custos muito baixos, mas simplesmente incitando o paciente ao encontro com o seu, ali, o seu aspecto interior e influenciar positivamente a sua saúde cardiovascular. Eu gostaria de parabenizar a minha amiga, a doutora Maria Emília Teixeira, ao doutor Weimar Seva, que também é um dos chairs dessa pesquisa, pelo trabalho muito bem conduzido e que, com muito mérito, foi apresentado agora há pouco lá no Congresso do ACC 2024 em Atlanta. Continue acompanhando a cobertura Afia Cardio Papers do Congresso ACC 2024 aqui no portal.